Bom dia, meu povo lindo! Bom dia! Já estamos lá com o nosso Bandeira 2, aqui na TV Difusora, a TV que mais cresce em todo o estado do Maranhão. Bom dia, bebê! Bom dia, meu amor! Bom dia! Bom dia, bom dia, meu amigo! Pra você, minha amiga dona de casa, que nesse momento já tá ali fazendo aquele cafezinho gostoso, que eu tô sentindo o cheiro daqui, ó! Eu tô sentindo o aroma daqui! Aquele cuscuzinho de milho, de arroz, né? Com aquele leite de coco derramado por cima, é uma beleza, rapaz! Isso é bom demais! Aquele beijuzinho quentinho, queimado, hein? Eu gosto de beiju queimado, queimado! Tu gosta de queimado atrás, ô, voador? Queimado embaixo? Beijuzinho queimado, sequinho, uma delícia com cafezinho com leite, hein? É uma maravilha! Muito obrigado pela audiência, meu senhor, minha senhora, estamos juntos mais uma vez com o Bandeira 2 e eu quero aqui registrar o meu agradecimento aos companheiros, à equipe toda, ao meu parceiro Bial Mendes, que esteve à frente deste programa na segunda e na terça-feira, porque estávamos em viagem, já estávamos em viagem e o Bial prontamente esteve aqui à frente do nosso Bandeira 2, mantendo a audiência que nós temos maravilhosa. Muito obrigado ao nosso companheiro Bial Mendes. Vamos fazer a nossa oração diária? Vamos lá, deixa eu procurar aqui qual é o versículo do dia. O versículo do dia, deixa eu procurar aqui. Versículo do dia aqui, pronto, abriu. Versículo de hoje, quarta-feira, 26 de outubro de 2022, está em Abacuque 3,19. Está aqui, ó. Abacuque 3,19 é o versículo de hoje e ele diz assim, O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz me andar em lugares altos para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela dádiva da vida. Muito obrigado, Senhor, por nos manter de pé. Muito obrigado, Senhor, pela misericórdia, pela piedade que Tu tens nas nossas vidas. Nós somos pecadores desde que nascemos. Quando pisamos aqui neste plano, começamos a pecar. Mas o Senhor, com a Tua misericórdia, Pai, com a Tua piedade que é gigante, com o Teu amor por nós e por cada um de nós, gigantesco que é, tem nos mantido vivo, de pé. E aqui eu conclamo a você, meu amigo, minha amiga, esteja de pé, de pé. Lembre-se que quando o anjo veio para alimentar Elias, que estava deprimido, doente, ali encostado, porque foi perseguido por Jair Isabel, lembre-se que o anjo disse, Elias, levanta-te e come. O que é que nós fazemos hoje quando a gente vai aos hospitais? A gente geralmente, geralmente, vai servindo a comida ali no leito mesmo, na boquinha do doente, não é? Você vai lá pegar a comidinha na boquinha do doente, dá lá na boquinha do doente. É claro, é claro que vamos respeitar aqui as exceções. É claro que tem gente que, de fato, não consegue levantar. Não consegue. Mas se conseguir levantar, siga a orientação angelical. O anjo disse a Elias, levanta-te e come. Esse levanta-te e come, sabe o que é? Uma iniciativa que você precisa ter na sua vida. Se levante. Erga a sua cabeça. Você é um vitorioso. Você é um filho de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Acorde que você é um templo do Espírito Santo. Não desanime. Levante a sua cabeça. O seu mestre está nos céus. Levante a sua cabeça. Não baixe. Não desanime. Nem para o trem carregar de pedra. Porque o nosso Deus, o meu e o seu Deus, é o Deus. É o Senhor do impossível nas nossas vidas. Se existe o impossível, que você olhe e veja que ele é impossível, entregue a Deus. Porque para Deus não tem impossível. Não existe impossível. Entregue a Deus. Ore e persevere na fé. Tome posse dessa oração, tá? Quarta-feira, 26 de outubro, tome posse, que eu estou dizendo aqui para você, através do Espírito Santo aqui, que está usando a minha boca para dizer para você. Levante a sua cabeça e siga em frente. Siga em frente. Bora lá, pipoca, começar o nosso Bandeira 2 de hoje. Hoje, 26 de outubro. Olha, na edição de hoje, do Bandeira 2, é a edição poderosa, meu Deus do céu. Obrigado, Senhor. Na edição de hoje, aqui do nosso Bandeira 2, você vai ver. Um jovem é morto a tiros enquanto dormia em casa. Isso foi lá na Jussareira, né? Ali em São Mateus. Você vai ver daqui a pouco, aqui no Bandeira 2. E ainda, a polícia segue em busca do autor do crime que resultou na morte de um adolescente na cidade de Olímpica, aqui em São Luís. Está aí a adolescente, ó. A polícia está buscando aí, inquérito aberto, investigando. Já, já, você tem detalhes na reportagem completa. Vamos girar com os nossos repórteres e apresentadores. Vamos aqui. Mano Santos, Paulo Negrão e o meu parceiro competente amigo Bial Mendes, que esteve à frente deste programa nesses dois dias. E eu aqui agradeço imensamente pela presteza do Bial, pela pontualidade em estar aqui e, principalmente, pela competência em conduzir esse noticiário. Bial, muito bom dia. Muito obrigado, meu companheiro. Deus te abençoe. Bom dia, Júnior. Bom dia, Paulo. Bom dia, mano. Tamo junto. Júnior, nós tivemos pelo menos uns três carros tomados de assalto ontem à noite aqui em São Luís. e nós vamos destacar uma mulher que foi presa por abuso vulnerável. É a informação que a gente tem de estupro, na verdade. Uma mulher que foi presa e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável ocorrência no Pontal da Ilha, aqui em São Luís, região do Conjunto São Raimundo, já que eu volto com os detalhes. Obrigado, Bial. Obrigado, meu companheiro. Vamos à Imperatriz Paulo Negrão, o vovô do ano de 2022, com as quintes da região sudoeste maranhense. Negrão, bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, o Bial Mendes, ao Mano Santos, aos telespectadores da TV Difusora do Bandeira 2, do Maranhão e fora do estado e do país pela internet acompanhando ao vivo a partir de agora. Olha, Júnior, ontem à noite uma motociclista seguia aqui pela BR-010 quando ela foi atropelada, abarruada por um condutor de um veículo, né? Daqui a pouco eu vou mostrar as imagens, ele fugiu do local, houve uma perseguição, então esse caso acabou parando o trânsito aqui na Rodovia Federal ontem à noite. Um outro caso, uma outra ocorrência foi um homem que foi preso por porte ilegal de arma quando tentava, né, praticar um assalto na área periférica da cidade. Já agora na madrugada, a polícia, né, tentou fazer a prisão de uma dupla que estava em atitude suspeita portando uma quantidade de drogas. Já, já eu tenho as imagens para você e para o nosso público. Eu volto já. São seis e nove agora ao vivo para você. Obrigado, Negrão. Muito obrigado, companheiro. Mano Santos, direto de Caxias. Bom dia, Mano. Bom dia, Júnior. Bom dia, Negrão. Bom dia, Bial. Aqui manhã, nublada aqui na cidade de Caxias, mas nós vamos destacar daqui a pouquinho uma fatalidade que aconteceu no município vizinho aqui, a cidade de Aldeias Altas. Um mecânico estava fazendo um reparo em um ônibus, o veículo cedeu e ele acabou morrendo esmagado. Daqui a pouco eu trago os detalhes. Meu Deus do céu. Obrigado, mano. Meu Deus do céu. É muito triste casos assim, né? Olha, o motociclista faz manobras perigosas, tenta fugir da polícia militar, mas acabou preso e apresentado ali no plantão do Quatrac. Já, já essa reportagem. Tem mais, hein? O morador denuncia um furto de hidrômetro aqui na capital. São os famosos furtos de hidrômetro, né? Que são muito comuns. Hidrômetro, cobre. Essa galera rouba, furta, né? Pra ir vender no mercado clandestino. Mas eu quero dizer pra vocês que a polícia tá de olho, viu? Tá de olho. Existe investigação só a respeito desses furtos aí. De hidrômetro, de cobre, de fiação, né? Fiação com cobre. É bom ficar esperto. É bom ficar esperto. Você também pode participar com a gente aqui ao vivo pelo telefone, WhatsApp, como você quiser. O programa é nosso, você faz junto comigo aqui o Bandeira 2, tá bom? Estamos no ar. Gira a vinheta, o Luan, pra gente fazer a abertura do nosso Bandeira 2. Se você quiser saber mais alguma coisa, espera. 6 horas e 11 minutos, não se atrase, não perca a sua condução, são 6 e 11, 6 e 11, no nosso amado estado do Maranhão. Clicou, Pipoca? Clicou, filho? O fio aqui tá aparecendo, né? Deixa eu botar aqui o bicho aqui pra trás. Como é que é, meu bem? O fio aqui. Meu bem? Eu sou seu bem, é Pipoca? Sabia não, obrigado, obrigado. Tava com saudade de mim, eu sei que ele tava com saudade, eu sei. Verdade. Tava. Sente minha falta, né? Na hora do lanche, na hora do lanche ali, no café. Traz pra cá, Leandro. Traz pra cá, Leandro. Olha, uma mulher presa em flagrante por suspeita de abusar sexualmente de um menino de 12 anos de idade aqui em São Luís. 12 anos de idade. Bial Mendes tem pra gente os detalhes da ocorrência. Ô, Bial, que história foi essa aí, irmão? Conta isso aí pra gente. E a polícia segue investigando, viu, Júnior? Mas foi no loteamento Pontal da Ilha, região do conjunto do São Raimundo. A mãe da criança de 12 anos, uma mulher de 49 anos, chegou e teria flagrado, portanto, a suspeita deitada numa cama, junto com a menina de 12 anos, coberta por um cobertor. Ela acionou a polícia militar que compareceu no local da ocorrência. Primeiramente, foram levados para um plantão policial e depois o caso foi encaminhado para a casa da mulher brasileira que vai cuidar e está investigando a ocorrência. Mas teria sido, portanto, lá no loteamento Pontal da Ilha, na região do conjunto São Raimundo, aqui em São Luís. A mulher deve responder pelo crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217 e também por conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena de reclusão é de 8 a 15 anos. Como eu disse, a Casa da Mulher Brasileira vai tratar agora do assunto, vai continuar com a investigação, mas a ocorrência foi registrada por lá e foi aqui em São Luís, na região do conjunto São Raimundo. Júnior. Muito obrigado pelas informações, Bial. Triste, a gente fica triste quando esses casos acontecem, né? Triste demais. Por mais que se bata na mesma tecla, todo dia se fale, se fale, mas os casos acontecem reiteradamente. Obrigado, nosso companheiro Bial Mendes. Olha, você acredita que tem jeito para tudo na vida? É claro que você acredita, né? Eu acredito em muito e o Festival de Ferramentas Potiguar está aí para provar isso. Você encontra na Potiguar modelos elétricos, manuais, esses modelos que você tanto precisa na hora de quer construir, na hora que quer montar ou consertar alguma coisa na sua casa. Às vezes, eu fico procurando uma ferramenta lá em casa, eu fico perturbado de não encontrar essa ferramenta, quando eu não encontro eu fico perturbado. E olha que eu tenho algumas ferramentas que eu comprei lá na Potiguar. Então, agilize aí a sua parte e confira algumas das ofertas. Caixa para ferramentas da Tramontina, R$ 76,90. Furadeira de impacto 570 watts. É da Skill, hein, gente? Marca top aí, R$ 189,90. Serra Mármore da Fonder, R$ 249,90. Escada de alumínio. Eu tenho uma escada dessa em casa, eu recomendo, hein? Eu tenho uma escada que eu comprei lá na Potiguar exatamente igual a essa aqui, R$ 299,90. E tem muito mais, tem na loja, tem no site apotiguar.com.br e você pode parcelar em 10 lindas vezes sem juros em todos os cartões, tá? Potiguar ainda manda as ofertas para você, se você quiser, no seu WhatsApp. Anote aí 2108-9999 3-2-1-0-8-9-9-9-9-9 Tudo com segurança e entregue na sua casa, na sua obra, onde você quiser. Festival de Ferramentas é da Potiguar, sempre inovando com uma promoção para levar até você as melhores ofertas. Potiguar, africano, centro com a fuma, com a Forquilha Imperatriz e Bacabal. Alô, Bacabal! Aquele abraço aos nossos telespectadores em Bacabal. Potiguar por lá fazendo a festa, hein? Potiguar por lá fazendo a festa, fazendo a festa de ofertas para você. Potiguar, nossa parceira aqui no Bandeira 2. Um homem morreu esmagado por um ônibus ao tentar consertar o veículo. Ele estava lá mexendo no veículo, no ônibus, né? Veículo pesado. E, infelizmente, ocorreu o trágico. Isso foi lá em Aldeias Altas. Por isso, a gente vai até a região dos Cocais, até Caxias, com o Mano Santos, que traz para a gente os detalhes. Isso mesmo, Júnior. Esta fatalidade aconteceu ontem na cidade de Aldeias Altas. Era por volta de meio-dia. O mecânico Raimundo Francisco da Conceição, de 53 anos, resolveu fazer um reparo no veículo ônibus às margens da AMA 349. Ele se utilizou de um cepo. A gente costuma chamar de uma tora de madeira para calçar a frente do veículo, já que ele havia tirado os dois pneus para tentar fazer esse reparo. De repente, o cepo deslizou e o veículo pendeu sobre o corpo do homem. Algumas pessoas que passavam e também estavam próximas ao local tentaram socorrer. Não foi possível. Chamaram o SAMU. O homem ainda foi socorrido e trazido aqui para a cidade de Caxias, mas chegou em óbito ao dar a entrada no complexo hospitalar aqui na cidade de Caxias. No momento que ele estava fazendo esse reparo no ônibus, estava sozinho, não tinha mais ninguém. Infelizmente, uma vida que se perde desse mecânico lá na cidade de Aldeias Altas, essa fatalidade que aconteceu ontem. Júnior. Triste demais, né? Obrigado, mano. De Caxias, vamos direto à Imperatriz com o Paulo Negrão e as informações, as notícias, as quentes da região sudoeste região Tocantina. Negrão, bom dia mais uma vez. Muito bom dia, Júnior. De volta ao vivo. São 6h17 aqui no Bandeira 2. Olha, ontem à noite uma motociclista, ela pilotava a moto ali retornando do trabalho ali na faixa de rolamento aqui da BR-010 quando um veículo de menor porte se aproximou. Ela reduziu a velocidade para poder parar no semáforo, o condutor acabou batendo na moto dela, ela caiu, ainda tentou reclamar, ele deu uma ré, desengatou ali e fugiu do local. Outros motociclistas que passavam a perceber a situação saíram em perseguição. E o condutor do veículo, esse rapaz de camisa amarela, camiseta sem mangas aí, ele tentou fugir, ainda desceu o canteiro da rodovia para tentar alçar uma das marginais aqui da rodovia, mas sem êxito. A turma fechou o tempo lá, fez a detenção dele, depois o pai da moça se deslocou para o local do acidente e aí acionaram a Polícia Rodoviária Federal. Você vê que o carro dele está no canteiro, ele tentou de forma repetidas vezes afligir do local, mas sem êxito. Estava embriagado, supostamente, segundo dados de pessoas lá, sem habilitação, provocou o acidente e ainda queria fugir do local. Foi apresentado mais tarde lá na Polícia Rodoviária Federal para confirmar o bafômetro e o carro removido. Então essa é uma das ocorrências que nós acompanhamos e eu vou trazer com detalhes, reportagens sonoras, já já às seis e meia. Um outro caso, Júnior, que chamou a atenção ontem, esse foi no bairro Santa Rita. A guarnição do sargento Duarte fez a prisão de um sujeito lá no bairro Santa Rita. Ele estava em atitude suspeita, portando uma arma de fogo e aí o sargento foi lá com a sua guarnição, conseguiu identificar o local em que ele estava, fez a prisão dele e conduziu para a delegacia. Esse é o momento em que ele chega, finalzinho da tarde, ele já começando a noite praticamente, foi o momento em que essa guarnição apresentou essa ocorrência por porte ilegal de arma. Ainda é constante esse tipo de situação aqui na cidade de Imperatriz e a polícia tem que fazer essas conduções, tem que apresentar essas pessoas para tirar essas armas das ruas, para evitar que vítimas de assalto e de homicídio, homicídio tentado possa estar sendo registrado. Está aí, esse aí é o material em que ele portava. Então, essa no final da tarde. Agora, já no começo da madrugada, uma outra ocorrência, essa foi de apreensão de drogas. A polícia percebeu que uma dupla estava em uma motocicleta em atitude suspeita, fez uma perseguição, eles abandonaram a moto, inclusive pularam uma mureta lá numa área de um terreno murado e aí deixaram cair uma porchete. A polícia verificou dentro da pochete, dois aparelhos de telefone, cocaína, maconha, todo esse material aí que foi apreendido encaminhado para a central de flagrantes. São seis horas e dezenove, já já eu tenho detalhes dessas informações para a edição local, uma ótima quarta-feira para todos nós e já já eu vou mandar um alô para a galera das academias, das padarias, dos hotéis e também dos hospitais que acompanham o Bandeira 2, esse canhão de audiência. Muito obrigado, Negrão. Volta o Negrão aqui, filho. Foi um gol de letra, foi? De letra. É, Negrão, deixa eu te dizer, eu não assisti o jogo ontem, infelizmente, né? O Flamengo ganhou de 3x2, né? Aí estão me perguntando se você gostou do gol de letra do Pedro. O Pedro fez um gol de letra, foi? De letra. Gol de letra. Diz que o Pedro fez um gol de letra, você gostou do gol, não? Eu não consegui te ouvir. Corta, 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 que ele não me ouviu. Corta, depois ele fala sobre o jogo. Corta que eu não ouvi. Vou ficar devendo. Vai ficar devendo. Ó, se você está sem plano de saúde, ou você não aguenta mais, não aguenta mais ficar com esses planos caríssimos, se você tem um plano, você sabe que é caro. Ô, bicho caro é um plano de saúde. Vou dizer para você, hein? A Doutor Home BR oportuniza você a ter um médico de plantão 24 horas na palma da sua mão no seu aparelho celular. É fácil, é rápido, é prático. É prático. Por R$ 59,90, você tem a sua disponibilidade um médico que atende você 24 horas por dia e tem mais. Além disso, você tem um clube de desconto que pode chegar até 80% em procedimento, em medicamento nas farmácias. É muito legal. Para você, para a sua família, para os idosos da sua família, você tem idosos em casa, se você tem idosos em casa, excelente a Doutor Home BR. Por quê? Porque na hora que ele tiver uma necessidade lá, ele abre o aplicativo da Doutor Home BR e conversa com o médico ao vivo, ao vivo, assim como eu estou falando com você ao vivo. Muito fácil. É exatamente como ocorre no exemplo aqui do comercial da Doutor Home BR. Fala como é. Sentiu um problema, começou a espirrar, o médico aparece na tela do seu celular, você clica lá e você fala com o médico ao vivo. O valor é esse, R$ 59,90 por mês. O valor que cabe no orçamento, você tem uma orientação médica, bom demais. Doutor Home BR é saúde que cabe no bolso com a ambulância preparada, equipada para atender você em casos mais complexos, em situação de urgência e emergência. QR Code na tela, telefone na tela para você entrar em contato 984-84-9090 Doutor Home BR é saúde de qualidade que cabe no bolso. Deixa eu falar para você sobre um caso de feminicídio que foi registrado aqui na capital São Luís. Uma adolescente foi morta com um tiro na cabeça, disparado pelo namorado dela que continua foragido. Reportagem na tela do Bandeira 2. Sara Heloise dos Santos de 15 anos foi morta com um tiro na cabeça dentro de casa no bairro Cidade Olímpica. O principal suspeito segundo a polícia é Carlos Eduardo Moraes com quem a vítima mantinha um relacionamento há cerca de 5 meses. Namoro que seria marcado por ameaças e agressões. E há dois meses os dois resolveram morar juntos. A mãe de Sara relata que ele sempre foi muito agressivo, possessivo, dominador, a impediu de falar com outras pessoas, de se aproximar de outras pessoas. Por algumas vezes ela já tinha aparecido na casa da mãe com hematomas no corpo, no rosto, mas não dizia o que estava acontecendo, mas a mãe já desconfiava de que ela estava sendo agredida pelo autor desse crime que lá na Cidade Olímpica é tido como um traficante lá naquela região, é muito temido. Ela disse que por algumas vezes já tinha tentado romper esse relacionamento, mas não conseguia já que ele ameaçava de morte e também ameaçava os familiares dela de morte. Sarah teria tentado romper o relacionamento várias vezes. Segundo esta psicóloga, relações assim são marcadas por sentimentos de poder em que um se acha capaz de controlar o outro. O que acontece com esses vínculos doentios a ponto de eu achar que eu posso te manipular, que eu posso te trazer como sendo uma propriedade minha na relação. O ciúmes ele é a base para isso tudo, só que o ciúmes ele é um sentimento natural de todo ser humano. Todavia, às vezes, o ciúmes ele vem de uma forma exacerbada e se torna patológico. A polícia segue agora na tentativa de localizar e prender o suspeito do crime. A polícia continua nas buscas para tentar prender o autor desse crime de feminicídio e é por isso que a gente precisa mais uma vez alertar, fazer esse alerta aqui nesse meio de comunicação que está à nossa disposição de que em qualquer sinal de violência, em qualquer relacionamento abusivo, que essa mulher procure ajuda imediatamente, que ela tente sair desse ciclo de violência porque o feminicídio ele não ocorre da noite para o dia. Os dados estão aí para comprovar, é sempre dessa mesma forma, é dentro de um relacionamento que deveria ser um relacionamento amoroso, mas na verdade não é, é um relacionamento de domínio e de opressão e dessa vez a vítima é uma adolescente de apenas 15 anos de idade. Você ouviu a delegada aí, né? Você ouviu a delegada. Geralmente, quem tem essa situação de opressão aí, quem vive nessa situação de opressão aí citado pela delegada, geralmente termina em desfechos tristes quando não é a mulher apanhando presa dentro de casa, trancafiada sem poder sair, espancada, a gente tem casos com esse desfecho infelizmente que teve essa jovem aí, infelizmente. Então, se você sabe de alguma coisa, informe a polícia, informe a polícia. Não existe essa história de briga de marido e mulher não se mete a colher. Não existe essa história. Não existe essa história. Se você sabe, tem conhecimento de alguma situação perto da sua casa em que uma mulher esteja sofrendo, denuncie, participe do caso às autoridades. Porque a gente não pode ser conivente, a gente não pode ser omisso em situações como essa. Não pode. Não pode. Porque é uma vida sofrendo. É uma vida sofrendo, sofrendo muito e aí, infelizmente, a gente pode ter casos, outros casos com desfechos que teve essa moça aqui, com desfechos iguais ao dela. Então, se a gente pode ajudar a evitar, vamos relatar o fato à polícia se a gente souber de alguma coisa. Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública, 53 casos de feminicídios foram registrados até o momento no Maranhão. 53 casos de feminicídios. Um absurdo, um absurdo a quantidade de mulheres mortas no nosso Estado. Esse número chama muita atenção. Então, vale reforçar que para denunciar violência física ou psicológica, a mulher pode se dirigir a qualquer delegacia de polícia, qualquer uma, qualquer uma. Não precisa ser só na Casa da Mulher Brasileira, não. Lá é o local especializado, mas não precisa ser lá, não. Você tem uma delegacia perto da sua casa, vá, denuncie na delegacia. Não, não, Júnior, não tem uma delegacia perto de casa, mas eu vejo uma viatura da Polícia Militar aqui por perto. Denuncie para a viatura lá para os policiais que estão na viatura. Denuncie para quem for, para um vizinho, faça o que for, mas não continue apanhando. Além da vítima, lembre-se aqui o que eu vou falar, além da vítima, qualquer pessoa que presenciar esse fato precisa procurar autoridade, tá? E nesse caso de qualquer pessoa que procurar autoridade, que pode procurar autoridade, caso o faça e não queira ter a sua identidade revelada, sem problema nenhum. você vai lá, faz o relato, não precisa ninguém saber quem você é, tá certo? Os policiais ficam, ó, caladinhos, só ouvem lá o seu relato, pronto, acabou, você sai, ninguém precisa saber quem você é, mas não deixe isso acontecer, não, 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 não deixe, não deixe, não colabore com isso não. Mano Santos para fazer a nossa virada aí para o intervalo comercial, já já ao vivo com o Bandeira 2 de Caxias. Júnior, aqui mais um acidente na BR-316 no anal todo povoado Buriti Corrente, uma colisão entre um caminhão e um veículo de passeio, um homem de 51 anos veio a óbito. Daqui a pouco vou trazer os destaques aqui no Bandeira 2 Caxias. Tudo bem, daqui a pouco Mano Santos para o Bandeira 2 lá de Caxias e o nosso parceiro Paulo Negrão de Imperatriz, eu vou ao intervalo comercial e já já eu volto ao vivão na sua televisão. Acho que eu volto. Espere aí. De volta ao vivo com o nosso Bandeira 2 são 6 horas e 31 minutos. Não se atrase, não perca a hora, não perca a condução. 6 e 32. Olha, o jovem é morto a tiros enquanto dormia. Dormia em casa. Isso aconteceu lá no povoado Jussareira, em São Mateus. A gente tem a reportagem do João Pedro que vai contar para a gente os detalhes deste caso na tela do Bandeira 2. E a polícia civil aqui do município de São Mateus tem um trabalho a partir de agora de elucidar mais um crime de homicídio registrado em nosso município. Este crime de homicídio foi registrado no povoado Jussareira, zona rural do município de São Mateus. A vítima identificada como Leandro Agnello Souza que tem aí em torno de 29 anos de idade. Já completos praticamente. Por certo que o relatório da guarnição da polícia militar que esteve lá no local do crime lá no povoado Jussareira esse relatório diz que o jovem Leandro Agnello de 29 anos de idade estava ainda deitado. Pelo menos dois elementos entraram pelos fundos da residência mas a informação que há segundo o relato de testemunhas a porta da residência dos fundos só estava encostada. esse detalhe já está nas mãos da polícia civil que já está investigando este caso pois bem esse relato ainda segue dizendo que essas duas pessoas ainda não reveladas entraram na residência e encontraram o jovem Leandro deitado e dispararam pelo menos duas vezes contra ele ele morreu ainda no local a polícia foi acionada fez rondas colheu detalhes informações e colocou no relatório da polícia duas testemunhas sendo a Emanuela de Jesus esposa e também o Júlio Alves Souza o pai essas duas pessoas têm informações privilegiadas importantes para a polícia civil a partir de agora para poder elucidar mais um crime de homicídio que foi registrado no nosso município desta vez na zona rural do povoado Jussareira aqui na cidade de São Mateus faltamos para os nossos estupros triste o caso o rapaz dormindo lá o relato segundo o João Pedro é que ele tinha deixado a porta semiaberta ou só encostada a porta do fundo é um perigo é um perigo você dorme com o fundo aberto o Fador fecha lá direitinho é porque pode ser pode ser interceptado já pensou rapaz rapaz encostado lá a porta infelizmente teve esse desfecho triste aí o voador disse que fecha a porta do fundo deixa a porta do fundo lá trancada não abre de jeito nenhum nem para o trem que coisa não não abre não abre olha câmeras do circuito interno de segurança de uma arena esportiva ali na cidade de Timó flagraram uma dupla de assaltante uma dupla de menino bom fazendo um verdadeiro arrastão a mão armada esse negócio de arrastão que a gente só via em grandes cidades só em metrópoles aí na região sul sudeste né hoje você está vendo por aqui pai você já teve relato aí por aqui inclusive aqui de caso de arrastão pois lá em Timó os caras fazeram arrastão a mão armada lá entre os funcionários lá do centro desportivo o Bial Mendes volta com a gente para trazer mais informações sobre este caso arrastão aqui na nossa região Bial pois é lamentável viu Júnior o crime foi registrado na última segunda-feira mas as imagens só foram divulgadas ontem e você observa que os bandidos os criminosos chegam de forma repentina e acabam portanto rendendo as pessoas que estão lá na arena dando seguimento na ação as pessoas são obrigadas a ficarem deitadas no chão para que o outro comparsa realize a vistoria nas vítimas as informações dão conta de que além do prejuízo psicológico os frequentadores da arena também tiveram celulares dinheiro e outros pertences subtraídos pela dupla de criminosos a polícia militar do Maranhão fez diligências em busca dos suspeitos e também policiais lá do primeiro distrito policial que vão ficar a cargo das investigações mas a informação que a gente tem é que até agora ninguém foi identificado ninguém foi preso mas uma ação audaciosa por parte dos bandidos que renderam e fizeram raspa geral lá na cidade de Timon no interior do estado do Maranhão Júnior pois é aí a pessoa tá lá se divertindo né se divertindo aí de repente de repente a paz acaba com a chegada dos malacos fazendo o arrastão obrigado Biel obrigado meu companheiro difícil hein difícil assim como é difícil também você tá pagando parcelas caríssimas aí de financiamento olha e aproveitando que o mês é de outubro é o mês de cuidado da saúde da mulher eu quero aqui falar diretamente com as mulheres que nos assistem você tem o poder de mudar a sua vida e a vida da sua família tá eu vou contar pra você como é se livrando de dívidas que perturbam a sua cabeça não é isso Iaguinho Iaguinho tá aqui e vai dizer pra você como é que você se livra dessas perturbações mensais verdade elas são mensais esse mês de outubro é o mês onde a gente fala muito né da saúde da mulher onde é importante a mulher cuidar de si né e a gente quer falar a gente aproveita essa oportunidade pra falar especialmente com as mulheres que assistem olha esse recado Olá meu nome é André Garcia tinha uma vida de 43 mil consegui a habitação do meu contato por 3.500 junto a solução financeira estou novamente fazendo um novo contrato nessa você pode confiar é parar de se preocupar aí com essas dívidas com esses juros abusivos e economizar de verdade com a solução financeira porque você pode investir realmente em quem te faz bem cuidar da sua família de verdade solicite sua análise gratuita no 99167 6708 seu desconto pode chegar até 70% de desconto vem para a solução financeira a gente está esperando aí o seu contato solução financeira para resolver os seus problemas de uma vez por todas Iago Grandão daqui a pouco no TDB às 11 da manhã aqui na tela da TV Difusora olha a polícia militar filho filho preste atenção aqui ó a polícia militar recuperou a moto roubada e uma arma de fogo de uso exclusivo ali na área do 23º Batalhão Militar né daqui a pouco você vai ter essa reportagem vai assistir essa reportagem aqui no nosso Bandeira Pois líder de audiência deixa eu ver quem está aqui comigo no Instagram eu não falei ainda do Instagram hoje né deixa eu ver quem está comigo aqui no Instagram deixa eu ver aqui a Kiuca está aqui a Kátia a Ana a Sandrinha também está aqui o meu amigo Kleper lá de Rosário a Tiane está aqui dando um bom dia para a gente lá direto de Bacabeira alô Bacabeira meu amigo Hélio Guimarães lá de São José de Ribamar está desejando um dia abençoado para todos nós amém que Deus abençoe sua vida meu irmão o Kleper já falei do Kleper né Kleper que está lá em Rosário o meu amigo o meu amigo Marcelo Silva lá do Tijupá queimado alô meu povo lindo do Tijupá um abraço hein o Raimundo também está aqui aliás o Raimundo Nonato eu encontrei com ele ontem no hospital ontem eu fui levar meu filho deixa eu contar essa história para você ontem de manhã eu fui levar meu filhinho no hospital para fazer uns exames e aí lá no hospital é é o Raimundo encontrou comigo lá nos corredores do hospital e veio falar comigo pediu para tirar uma foto linda e eu tirei uma fotografia com o Raimundo bota para cá ô Leandro para aqui ó para a câmera do meu amigo voadeiro ó aqui ó Raimundo pediu para tirar uma foto a gente tirou uma foto eu levei meu filhinho outro no hospital fazer uns exames ontem de manhã o Raimundo encontrou com a gente lá e pediu uma foto obrigado pelo carinho tá Raimundo muito obrigado e assim a gente segue aí saudando os nossos maravilhosos amigos telespectadores aqui do Bandeira 2 eu já disse a você repito em todos os lugares que eu amo nós somos parceiros nós somos amigos se você me encontrar se você me encontrar venha falar comigo é um prazer que eu tenho é um prazer de conhecer você pessoalmente então se você me encontrar venha falar comigo me dá um abraço tira uma foto que é um prazer tá bom inclusive eu anoto até seu recadinho para dar aqui no Bandeira 2 ao vivo porque tem gente inclusive que eu sei que manda mensagem aqui durante o programa a gente não consegue ler todas porque chega muita mensagem tá muita mensagem mas na medida do possível peço inclusive a compreensão na medida do possível a gente vai lendo o que pode tá certo o morador denunciou um furto de hidrômetros aqui na capital a gente tem a reportagem você vai ver na tela do Bandeira 2 pois não nós já falamos aqui de furto de hidrômetros até em shop center é os bandidos estão indo atrás lá do cobre para negociar e para vender estou aqui com a vítima que acabou de registrar o boletim de ocorrência no plantão de polícia do Quatrac vocês chegaram em casa e não deu água como é que aconteceu? foi eu saí com meu marido por volta de umas 5 da tarde e ao retornar umas 6 e meia a água estava fluindo na frente de casa e a gente percebeu que o hidrômetro havia não estava mais no lugar havia sido furtado e as câmeras do vizinho mostraram para a gente o horário quanto tempo durou foram 9 segundos 9 segundos para a ação desse vandalismo ter acontecido foi muito rápido foram lá quebrar e deixar a água jorrando deixaram a água jorrando exatamente quebraram o cano danificaram a parede levaram o hidrômetro e pronto qual foi o bairro? Aurora Aurora Anil Anil Obrigado então pela informação infelizmente é mais um registro desse ato de vandalismo onde estão furtando os hidrômetros das residências eu lembro que a gente já gravou aqui na Vila Passos teve ocorrência inclusive do Shopping Center aqui nessa região da Coab e agora no bairro do Aurora Anil o Bandeira 2 registra tudo e acompanha o movimento da cidade mas a polícia está em cima a polícia está em cima deixa eu falar para você deixa eu fazer uma pergunta para você você já se imaginou ganhando mais? tendo um orçamento melhorado aí na sua casa? uma renda maior? como é que seria a sua vida se hoje você faturasse mais? faturasse melhor? melhorasse de fato o seu orçamento em casa? como é que seria a sua vida se você conseguisse conquistar a sua independência financeira? eu trago aqui para você a Fran Joias a Fran Joias dá essa oportunidade a você a oportunidade da tão sonhada independência financeira então não perca tempo entre em contato com a Fran para você saber do que eu estou falando aqui se você visitar uma das lojas da Fran aqui em São Luís tem duas tem uma ali na Rua do Passeio e outra no Tropical Shopping Center você vai ver as maravilhas das peças da Fran são semijóias folheados prata 925 óculos relógios você já parou para imaginar que você pode empreender comprando tudo de uma só fonte tudo da Fran e outra coisa a Fran ajuda você nesse pagamento dá desconto parcela para você que quer fazer um investimento então não perca tempo não ainda tem mais se disser que vim aqui no Bandeira 2 você vai ganhar um super brinde de presente nessa parceria da Fran com a gente aqui na TV Difusora então não perca a oportunidade final de ano está chegando aí já pensou ser presente a alguém que você ama com a peça maravilhosa da Fran Fran Joias é a nossa parceira aqui no Bandeira 2 e quer ser parceira também na sua vida seja uma revendedora da Fran o telefone e o whatsapp para você fazer o seu cadastro está na tela para você entrar em contato e já efetuar de cara o seu cadastro não perca a oportunidade de fazer parte da equipe da Fran telefone 982-46-3329 no Instagram arroba Fran Joias oficial para você de fato ganhar pelo menos 300% de lucro sendo parceira da Fran Joias está certo? olha um homem foi conduzido para a delegacia em posse de droga isso foi lá em Codó a gente tem a reportagem ô Luandes para na tela aí meu filho que eu quero ver a VTR da FT chegou à delegacia com suspeito de tráfico de droga já dentro da delegacia nossa reportagem filmou o que o cabo Frazão estava trazendo tudo foi colocado em cima da mesa da delegacia vários tubitos com um pó semelhante a ser cocaína e vários pedaços de uma substância chamada de cannabis ativa popularmente a maconha também foi apreendido papel filtro para enrolar a droga e material inflamável pólvora e fermento para aumentar a cocaína segundo os policiais Carlos falou com a nossa reportagem e não mostrava qualquer sentimento de culpa afirmou que ele apenas é viciado e entorpecente o cabo Frazão falou da prisão do Carlos Alberto e de todo o material apreendido nós estávamos fazendo rondas rotineiras mas quando foi repassado via Coppon que um elemento conhecido como Carlos Alberto estava traficando passaram as características dele o cara que estava sem camisa quando nós chegamos lá próximo daquele avistão a viatura ele entrou rapidamente para dentro do bar lá já tinha a gente já observou algumas porções de maconha e o cheiro forte também acho que não a gente deveria estar usando a maconha lá no local estava com o cheiro bem forte foi nesta rua que fica aqui por trás do parque ambiental onde fica o bar que a equipe do destembe desfiteis abortou o homem que estava com a droga daqui ele já foi levado para a delegacia Carlos Alberto foi levado para esse centro de ressocialização e fica à disposição da justiça de um juiz ou de uma juíza aonde ele irá passar pelo mal da audiência de custódia é, vai passar pela audiência de custódia agora e aí o desfecho é a justiça que vai dar o desfecho é a justiça que vai dar olha, você sabe qual é a loja que dá um show de economia um show de atendimento de qualidade nos produtos ofertas maravilhosas show também na hora que você vai pagar porque é um show na hora do pagamento estou falando da show de bebê coab diz aí minha amiga Kate Almeida a maternidade é algo divino e disso eu entendo e é por isso que eu estou aqui nessa loja que é show show de bebê coab um verdadeiro show no atendimento produtos e marcas aqui o show também é no preço e na forma de pagamento aqui na loja show de bebê coab você encontra da chupeta ao quartinho do seu bebê todo montado tudo isso porque nós mamães e os nossos bebês merecemos merecemos um verdadeiro show de bebê coab show de bebê coab show de bebê coab está ali na avenida Jerônimo de Albuquerque do ladinho ali do mercado da coab da feira da coab é fácil de você encontrar no instagram arroba show de bebê coab tá para que você possa conhecer as ofertas no instagram eles postam lá as ofertas você vai conhecer então visite a show de bebê coab que é a nossa parceiraça aqui no bandeira 2 a polícia militar recuperou uma moto roubada em uma arma de fogo de uso exclusivo você sabe que tem arma de fogo de uso exclusivo né tem as armas que podem ser comercializadas para quem tem porte para qualquer civil tendo claro porte de arma e posse porte de arma né e tem as armas exclusivas das forças pois a polícia foi lá e recuperou uma moto e uma arma de fogo de uso exclusivo que não pode estar em posse de civil nenhum mesmo que este tenha porte vamos ver a reportagem na tela e a guarnição da polícia militar da segunda companhia de polícia militar ali da cidade de alto alegre do maranhão fez a apreensão de um rapaz identificado como Juan Carlos Nogueira ele foi preso pela guarnição com uma arma de fogo a guarnição em uma abordagem acabou encontrando essa arma de fogo só que essa arma não é qualquer arma é uma arma ponto 40 de uso restrito uso exclusivo das forças armadas o Juan Carlos Nogueira ele teve a sua prisão realizada em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e apresentado na delegacia da cidade de alto alegre do maranhão aonde o mesmo ficará à disposição da justiça o outro registro que trazemos é desta motocicleta que o tenente Alex enviou para a nossa produção ele disse essa moto ela foi roubada de um São Mateuense que veio até Miranda ou passava por Miranda esse é o relato e que enquanto ele estava ali tomando um café ele foi abordado por dois elementos no centro de Miranda e teve essa moto roubada já se passaram em 15 dias em torno segundo as informações e a guarnição do tenente Alex lá da cidade de Miranda do Norte que é subordinada ao 23º Batalhão encontrou essa moto e com as informações deu certinho aí com a moto deste São Mateuense que ficou sem a sua motocicleta pelo menos 15 dias atrás enquanto estava em Miranda do Norte o certo é que a moto já foi inclusive entregue para o proprietário mas antes passou pela DP de Miranda do Norte para os procedimentos legais esses são os registros aqui na região incluindo aí o 23º Batalhão de Polícia Militar com a sede aqui no município de São Mateus para fazer uma livezinha aqui deixa eu procurar aqui como é que faz aqui até me perdi aqui está aqui ao vivo ao vivo no Instagram bote o Instagram aí meu filho para as pessoas participarem está aqui já ao vivo você pode entrar aqui ao vivo com a gente pronto a gente está aqui ao vivo está aí o Instagram ó arroba cenário maravilhoso ó já estou entrando aqui ó meu parceiro Bruno Mendonça está aqui a Sandrinha também está aqui bom dia Júnior bom dia minha linda bom dia a Filomena bom dia Júnior bom dia bom dia para você bom dia bebê bom dia meu amor bom dia bebê bom dia bom dia bom dia Maira Schneider Maira Schneider bom dia olha aí bom dia você é a locutora da Difusora FM? não né Maira Schneider bom dia bom dia para você que é ouvinte da Difusora FM que vem aí vem aí novidade na Difusora viu vem aí novidade da Difusora eu vou dizer para você tem coisa boa ainda para estrear este ano na Difusora FM um abraço para o meu amigo Cleiton Corrêa que é o diretor lá da Difusora FM vem coisa muito boa muito boa então não 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 se surpreenda quando você de repente sintonizar a rádio e encontrar coisa boa tá porque vem coisa boa ainda este ano inclusive no visual o cenário lá vai ficar maravilhoso no estúdio porreta da Difusora olha deixa eu mandar um bom dia aqui para a Vila Nova República JF Makeup Gilberto também está aqui bom dia meu querido bom dia Zezé Trindade bom dia Júnior que o nosso dia seja abençoado Hildenberg Lima está aqui meu parceiro top demais hein um abraço bom dia Dilmara Nucy Saraiva Felipe Emili Souza Gilson Nascimento todo mundo aqui com a gente no Bandeira 2 Felipe o Gabriel o Gabriel lá de Passo Lumiar Gabrielzinho né um abraço para você meu irmão Deus abençoe você tá o Jairo Cordeiro bom dia meu irmão bom dia Júnior assisto todo dia Castro Erlani a Keliane França manda um abraço para você tá Keliane um abraço querido Deus te abençoe minha esposa Elisabeth está assistindo e querendo alô também esse é o Bruno né é o Bruno nosso parceiro nosso telespectador fica assistindo junto com com a esposa com a Elisabeth aqui o nosso Bandeira 2 tá um abraço Bruno todo mundo aqui participando ao vivo live linda lindo demais obrigado pela audiência de todos deixa eu desligar aqui porque senão a gente não farra o programa né deixa eu ler mais esse recado aqui ó bom dia Júnior é um abraço para você e toda a equipe do Bandeira 2 é o João Neto o João Neto é lá da Vila São José né lá em Paço estou assistindo o Bandeira 2 junto com o meu netinho Noá é a Ivanilda Deus abençoe você bom dia Júnior Jô Ilson Oliveira de Coelho Neto fiz uma foto com você na reunião da Difusora ah é que legal Jô Ilson um abraço para você meu irmão Deus te abençoe lembro muito que a gente teve reunião aqui dos retransmissores né da Difusora e nessa reunião o Jô Ilson estava e fizemos uma foto maravilhosa um abraço para você Deus abençoe você meu querido bom dia também para o Luiz Otávio e assim nós vamos encerrar por aqui depois voltamos com a outra com a outra live a Solange Soraya mora no Jardim São Cristóvão e assisto todos os dias o Bandeira 2 obrigado obrigado gente um abraço obrigado de fato pelo carinho maravilhoso que todos têm por mim tá e por este programa Rafaela Souza né lá de Miranda do Norte que assiste com a gente aqui o Bandeira 2 junto lá com o Maridão e com a filha um abraço para você viu Rafaela Deus abençoe a sua família linda gente vamos falar vamos falar de saúde saúde é coisa séria com saúde não se brinca então nós vamos falar da nova clínica lá o preço é popular e é de verdade lá na sua nova clínica acredito que o melhor remédio acredite que o melhor remédio é a prevenção e por isso tem tudo mas tudo tudo para você consultas exames de imagem exames laboratoriais e sem contar que o preço é popular demais é popular demais é preço baixo tomografia computadorizada raio-x mamografia alô minhas amigas alô minhas amigas vamos ficar de olho de olho né no toque né em apalpar a mama vamos ficar de olho lá tem mamografia na nova clínica e ela é digital digital mamografia digital lá tem ressonância magnética ultrassonografias em geral né risco cirúrgico vai passar por uma cirurgia precisa daquela série de exames lá na nova clínica ecocardiograma tá sentindo uma dorzinha no estômago quer saber o que é o médico passou para você uma endoscopia digestiva alta nova clínica lá tem endoscopia digestiva tem mapa 24 horas para você saber como é que está o seu coração se o médico passou nova clínica tá tem holter 24 horas todos os exames eletrocardiograma eletroencefalograma tudo pra você na nova clínica nova clínica é a sua clínica popular dispomos de mais de 21 especialidades médicas realizamos tomografia computadorizada raio-x mamografia digital ressonância magnética ultrassonografias ecocardiograma e análise dos seus exames laboratoriais contamos com o laboratório Nublab então não perca tempo venha para a nova clínica unidade centro na rua Rio Branco 401 centro São Luís unidade Maio Bão avenida 15 número 52 centro comercial Maio Bão fone 3232 0549 é uma maravilha gente a nova clínica tem mais de 21 especialidades médicas é muita coisa tudo pra você com preço baixo e tem mais hein pra maior rapidez a nova clínica conta com exames laboratoriais com eficiência e rapidez com o laboratório Novo Lab então não perca oportunidade não você está esperando o que? não perca tempo agende logo a sua consulta ou o seu exame na nova clínica são dois endereços dois endereços para melhor atender você hein unidade centro ali na rua Rio Branco 404 ali na esquina e a parada de ônibus ali bem na esquerda da parada de ônibus bem em frente a parada de ônibus na verdade e a unidade Maiobão que é ali na avenida 15 número 52 no centro comercial Maiobão ao lado ali da loteria do Maiobão fácil de encontrar quer anotar o telefone? dou pra você o telefone 32320549 anotou? 32320549 também o WhatsApp 999683875 o WhatsApp a gente diz mais pausadamente né? anote o WhatsApp aí pra você mandar uma mensagem pra nova clínica 999683875 anotou? anotou? nova clínica tá aqui os telefones na tela ó telefone comercial lá e o WhatsApp anote aí faça um print aí da tela tira uma foto aí da tela pra que você possa entrar em contato com a nova clínica nova clínica a nossa parceira aqui no Bandeira 2 bom intervalo comercial já já eu volto ao vivão na sua televisão já que eu volto a pipoca a pipoca deixa eu chamar o boletim municípios e foco na tela Luan Olá, bom dia Humberto de Campos completa 163 anos de sua fundação e para comemorar a Prefeitura preparou uma programação com a realização de várias ações que vai desde a entrega de escola atos cívicos atiamento de bandeira até a entrega de escola militar do bombeiro com a presença do governador e diversas obras além disso o show do cantor maranhense Anderson Mendonça irá animar a população para o prefeito Luiz Fernando o momento é de muita alegria e agradecimento pela confiança democrático e de uma facilidade para a articulação política o prefeito tem conquistado diversas parcerias com mandatórios para benefício para a sua gente esse foi o destaque do município até a próxima edição deixa eu falar para você do Beauty Pet Terra Azul você conhece? o Beauty Pet Terra Azul é um espaço exclusivo para o cuidado e para a beleza do seu gatinho do seu cachorrinho com o serviço de banho de tosa de hidratação tosa higiênica corte de cabelo corte de unha eu chamo corte de cabelo porque para a gente é como um ser humano da família uma criaturinha dessa mas vai lá cortar os pelinhos lá a dedicação é total da equipe da Terra Azul aliás é critério se você um dia pensa em trabalhar na Terra Azul lembre-se para ser um colaborador da Terra Azul é precisar amar os animais é um dos critérios lá para a seleção e tem promoção em promoção durante todo o mês de outubro tosa higiênica a partir de 10 reais banho a partir de 30 tem hidratação a partir de 20 reais nutrição a partir de 22 cauterização 35 reais escovação de dentes a partir de 10 reais desembolo a partir de 20 reais desembolo é porque às vezes o gato principalmente gato aqueles gatos que tem muito pelo gato persa por exemplo tem muito pelo fica aqueles embolados no pelo nunca viu aqueles embolados no pelo você leva lá que a Terra Azul resolve a partir de quanto 20 reais 20 reais vá a Terra Azul mais próxima de você e deixe o seu amigo limpinho cheiroso penteado bonito saindo de lá higienizado chique mais dos últimos Terra Azul faz parte da natureza faz parte da sua família nossa parceiraça aqui no Bandeira 2 motociclista faz manobra perigosa tenta fugir da polícia militar e acaba preso foi apresentado lá no Quatrac na tela policiais militares do batalhão de moto patrulhamento flagraram um homem fazendo manobras arriscadas em via pública colocando em risco a vida dele e também de outras pessoas falar com o soldado do Suami a ocorrência foi onde? bom, a ocorrência se deu ali no Arasagi estavam passando e acabaram observando sim, a gente estava deslocando para a área do 13º batalhão seguindo uma ordem de serviço a comando do comandante do batalhão Major Alquerque e nesse momento a gente se deparou com dois indivíduos atravessando pelo meio fio um deles em uma moto sem placa foi o momento que a gente começou a fazer o acompanhamento foi solicitada a parada do mesmo ele não atendeu e deslocou-se para a Avenida Norte onde conseguimos acompanhar o mesmo e realizar a abordagem e ele estava com algum documento tem habilitação? sim, o mesmo é habilitado porém a moto encontrava-se sem placa e o mesmo tentou evadir-se pelo simples fato de a moto estar sem placa mas o BMT está na rua e brincou com o BMT a gente prende não tem interesse agora infelizmente de vez em quando tem essa situação de alguém querer levantar o pneu fazer essas manobras arriscadas exatamente foi conversado com o mesmo orientado e o mesmo falou que tem essa prática de fazerem isso ali próximo a pista de pouso o BMT está na rua e esse tipo de situação em avenidas públicas a gente não vai tolerar para eles é normal portanto aqui o soldado o seu amigo do batalhão de moto patrulhamento que está na rua e o Bandeira 2 registra tudo e acompanha o movimento da cidade Bandeira 2 está em cima do lance olha a promoção que está dando o que falar deu uma turbinada para ninguém botar defeito a energia em dia você pode turbinar a sua chance é o seguinte se você pagar em dia em dia a sua conta de energia você já ganha prêmios estando cadastrado agora se você pagar no Pix pague no Pix bote a sua fatura lá em débito automático para você não ter preocupação aí suas chances de ganhar com o Equatorial turbinam turbinam é mais fácil para você ser um ganhador e levar um prêmio maravilhoso são bônus mensais para a conta são vales para supermercado tem um vale para uma moto maravilhosa você pode ganhar um bônus de uma moto elétrica no valor de 14 mil tem 50 mil reais lá no final que você pode encher um caminhão de prêmios muito legal essa promoção da Equatorial para quem paga em dia então já sabe pague a sua conta no Pix ou no débito automático para turbinar a sua chance promoção energia em dia da Equatorial você não pode perder vai lá no site e cadastre-se o site está na tela aí ó energiaemdia.equatorialenergia.com.br faça o seu cadastro e não perca tempo porque quanto antes você fizer o seu cadastro mais chance você tem de faturar de ganhar Equatorial pelo futuro todo dia vítimas da criminalidade se reúnem em praça para pedir mais segurança pois a onda de assaltos está tomando conta lá da cidade de Codó a gente tem a reportagem na tela do Bandeira 2 a manifestação aconteceu na praça de São Sebastião muitos cartazes pediam justiça outros blitz todas as pessoas foram vítimas de assaltos a pessoas que até agora não foram identificadas eles pediam segurança principalmente no que vinha acontecendo mortos levados por bandidos e é um descaso a gente vem na televisão para tentar resolver alguma coisa de tal forma que a gente não sabe mais nem para quem recorrer na verdade já esse produtor é o Francisco ele estava junto com o motocicista Cleomar que também teve uma parenta que teve sua moto levada de assalto eu estava saindo da minha residência para fechar o antigo a porteira Cochete quando eles me abordaram na frente da minha casa falando perdeu o vagabundo perdeu passa a chave da moto aí já foi colocando a arma na minha cabeça colocando de joelho a nossa reportagem procurou o batalhão e começamos com o comandante do 17º o tenente coronel João Nisso que disse que está sendo feito pela polícia militar a polícia militar tem feito um trabalho investigativo tem feito um trabalho aqui de preventivo nós temos feito algumas abordagens logo logo nós estamos intensificando esse trabalho juntamente com a equipe do CETRAN nós estamos nacionando também o pessoal do DM TRANS aqui da cidade para que nos apoie esse trabalho é um trabalho que se fizermos conjunto com certeza teremos um êxito maior meio melhor nós procuramos falar com o delegado regional o Francisco Fontenelle ele não gravou mas ele disse que todas as investigações estão andando estão faltando pouca coisa para que eles possam chegar até o suspeito um dos suspeitos já foi identificado o que está faltando agora é a materialidade de ele ser pego até agora ele nunca foi encontrado já se passa mais de oito motos que foram levadas de assalto só este mês de outubro se a galera gosta de uma moto que eu vou dizer uma coisa para você viu você está precisando de comprar peça para o seu carro vá hoje mesmo a Mega Auto Peças uma loja multimarcas com as mais variadas peças e com a qualidade que você tanto procura para incrementar o seu caranguá e tudo isso com o melhor preço da cidade parcelando até em dez vezes nos cartões Mega Auto Peças uma loja multimarcas com as mais variadas peças e com qualidade que você procura para o seu carro e tudo isso com o melhor preço da cidade em até dez vezes no cartão de crédito trabalhamos com delivery entre em contato pelo telefone 3237 9714 WhatsApp 98 99200 2520 Mega Auto Peças a loja dos preços baixos Avenida Guajajaras ao lado da Comac Center Mega Auto Peças é fácil de encontrar é muito facinho de você encontrar agora você pode se não quiser ir lá encontrar você pode entrar em contato pelo telefone 3237 9714 para pedir a sua peça eles entregam delivery lá na oficina onde está seu carro legal né ou no WhatsApp 99200 2520 no Instagram arroba Mega Auto Peças São Luís o Peças é sem o cedilho aqui tá certo fácil 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 para você ter a peça que você precisa na hora que você quer lá na oficina em que seu carro está porque a entrega como eu já disse é delivery Mega Auto Peças ali na Guajajaras do ladinho do Comac Center nosso parceiro aqui no Bandeira 2 foi isso Pipoca e aí Mário o que é que eu faço com isso o que é que eu faço com isso em plena quarta-feira meu filho ainda é quarta-feira meu filho a Mário está dizendo leve ele para casa ele é o voador quem leva ele para casa é o voador eles moram no mesmo prédio e o voador leva ele para casa todo dia precisa não correr o risco de dormir e deixar a porta do fundo aberta tem que ter cuidado com isso a Mário disse que não tem porta de fundo só a porta da frente gente eu estou vamos encerrar o Bandeira 2 de hoje estou indo para casa eu volto amanhã a partir das 6 da manhã com o nosso Bandeira 2 campeão de audiência muito obrigado pelo carinho muito obrigado sempre que eu estou aqui eu me sinto privilegiado é um privilégio para mim é um amor estar aqui junto com vocês fazendo essa parceria dar certo todas as manhãs um beijo no coração fiquem todos com Deus e até amanhã tchau gente tchau